Bem-vindo ao Clio Vlog, deixe seu curtir e se inscreva aqui no canal. Salve galera, bem-vindo ao Clio Vlog, então rapaziada, videozão novo no canal, videozão bem legal, uma dica super importante. Se é de começo, deixa aquele curtir, se inscreve no canal se não é inscrito, se cai de paraquedas aí, deixa um comentário, deixa aquele curtir, se você já faz parte do canal, não dá aquele incentivo, deixa aquele curtir, se quiser ajudar um pouquinho mais aí para agradecer os nossos mais de 350 vídeos, manda um pix, isso ajuda a gente a manter o vídeo, manter o canal e sempre está trazendo dica aí para ajudar muito mais pessoas. Então, hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês e quero dar uma dica super importante relacionada à pergunta. A pergunta é, que tipo de palheta vocês usam? Vocês usam palheta de marca ou vocês usam palheta de abo? Que é aquelas baratinhas. Então, eu estava andando por aí porque a minha palheta estava fazendo barulho e acabei encontrando nessas lojas de variedades uma marca chamada Westen, eu conheço ela como marca de ferramenta, então eu tenho algumas ferramentas assim que eu até acho boa, não é um negócio top, um negócio intermediário ali bem baratinho, mas para mim funciona porque dura bastante tempo. eu encontrei uma palheta com essa marca a R$13,00, enquanto uma Bosch está, se não me engano, o par está R$50,00 ou R$60,00, alguma coisa assim. E nessa época que tudo está aumentando, o dólar está lá em cima, então tudo está ao dobro do valor, eu sei que muita gente tem suas dificuldades, está passando, cada um tem seu momento da vida e eu entendo isso, eu sempre deixei muito claro aqui no canal, tanto é que eu sempre indico as coisas intermediárias, quem pode comprar de marca, compra de marca, quem pode comprar original, compra original, quem quer comprar um quebra galho, quebra um quebra galho até conseguir comprar um negócio de boa qualidade. Então, aí eu encontrei essa palheta marca Diabo aí por R$13,00, acabei comprando, porque a minha palheta está fazendo bastante barulho, porque eu uso bastante aqui, não na chuva, eu uso muito também, porque Joinville chove muito, porque aqui está chegando o inverno e quando eu vou trabalhar de carro, o carro ele fica no estacionamento e o estacionamento ele é descoberto, então o carro ele fica cheio de neblina e embaça todos os vidros, principalmente o para-brisa e o vigia traseiro. Ele fica todo embaçado e eu preciso ficar limpando até a temperatura do carro de dentro esquentar, ou se eu colocar no ar condicionado, mas eu prefiro quente, porque já está frio pra caramba, geralmente a hora que eu saio já está 12, 13 graus, está bem gelado e eu tenho que andar pelo menos um quilômetro com o vidro embaçando e ligando o limpador, pelo menos no intermitente, para ele poder dar uma limpada, porque senão não enxergo nada. Esse embaçado por fora é o pior que tem, é o pior que tem. Então, aqui ó, eu tenho algumas, eu tenho aqui a marca Bosch, que foi o antigo que eu tinha, que durou um tempinho e tem algumas marcas de água aqui também. Mas a minha dica que eu quero dar pra vocês, eu quero que vocês deixem no comentário que marca vocês usam, isso vão me interagir e vão ver, isso acaba ajudando um, ajuda o outro. Eu estou fazendo um teste com essa marca Westen, eu acho que é Westen, eu vou fazer um teste. Vocês sabem que a palheta tem que ser trocada a cada seis meses? Então, a gente acaba não trocando, acaba prorrogando bastante, porque enquanto ela não dá problema, a gente acaba trocando. Então, dizem aí pra mim, se vocês usam essa que tem esse ferrinho aqui, que eu abandonei, não uso nunca mais isso aqui, ou essas de silicone, que é a pontinha que é de borracha aqui, mas ela é toda de silicone. Essa aqui, tanto no Clio, quando eu comprei, o meu Clio já veio com riscado no para-brisa, porque o antigo dono não trocou e tem esses ferrinhos aqui, vamos ver se eu consigo, aqui ele tem esses ferrinhos que prende, depois de um tempo esses ferrinhos começam a arranhar todo o vidro. Tanto nesse carro aqui, como no outro que eu comprei, que vai sair o review aqui no canal, que eu vou mostrar em detalhes. O primeiro vídeo que eu mostrei foi pra falar pra vocês que a gente tá de carro novo no canal. E no próximo vídeo, depois desse aqui, provavelmente vai ser o vídeo que vai sair eu mostrando o carro por completo, que vocês vão gostar pra caramba. Eu nunca mais compro esse aqui porque os dois vidros que eu tinha desse aqui arranhou. agora eu só compro dessa aqui que é de silicone, ela dura um pouco menos, porém, ela é muito mais fácil de colocar, muito mais fácil de fazer manutenção. Só que a minha dica que eu quero dar pra vocês, que é muito importante, muito importante, quem tem o limpador traseiro sabe que a palheta do limpador traseiro é mais cara, ela é difícil deixar e mais cara. Eu vou ensinar vocês a reciclar, se vocês tiverem esses aqui, ó, mais antigo, eu vou ensinar vocês a reciclar, é muito fácil. Eu acabei fazendo com o meu porque eu não tava encontrando, mas só pra dar uma prolongada acabei ali e ficou muito boa, ficou muito boa mesmo. Tô usando ali e tá bem legal. Então eu vou ensinar vocês a trocar, pelo menos a parte de borrachinha ali, pra poder dar uma sobrevida e vocês até encontrar, até juntar uma graninha aí pra poder comprar uma de qualidade, até achar a original. Então bora lá que eu quero mostrar pra vocês. Então pra tirar super fácil, só puxar aqui, tirar aqui, ó, é só fazer uma forcinha pra frente com o dedão aqui, ó, porque ela é encaixada nesse, nessa cavidade aqui, ó, é só encaixado esse pininho ali de dentro. Só cuidado pra não quebrar porque é tudo de plástico. Então bora lá que eu vou ensinar a trocar. Então, o que que tu vai precisar fazer? Vai precisar pegar esse tipo de palheta, você vai ter que desmontar pra poder pegar a borrachinha que limpa. Aqui, esse limpador aqui, ó. É muito fácil, é só abrir, pegar um alicate e abrir pra desmontar ele. Assim que você desmontar e abrir, você vai pegar o teu, do limpador traseiro, esse aqui é do limpador traseiro, e você vai desmontar também porque ele é só encaixado, ó. Você vai precisar tirar de um lado, tirar do outro, aqui no meio, ó, tu vai precisar empurrar. E o que que tu vai ter que fazer? Dependendo do lado que tu cortar, aqui, ó, um lado ele já vai tá... Se tu cortar a parte do meio, não vai precisar fazer o que eu vou fazer agora. Agora, como eu cortei a ponta, então esse lado aqui já tá com o cortezinho, ele tem três cortezinhos aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar. Mais aqui, aqui embaixo. Ele tem, ele tem três cortezinhos e tem esses ferrinhos aqui, ó. O teu original, ele já vai ter esse ferrinho aqui, ó. Ó, aí tu vai precisar pegar essa outra pontinha aqui. Deixa eu ver se ele foca. Ajuda, meu filho. Aí. Ó, tu vai precisar fazer só um cortezinho pra que essa varetinha passe de fora a fora, dos dois lados. Então deixa eu pegar uma faquinha ali, vamos fazer isso aí. Pega a faquinha, cuidado pra não se cortar, coloca aqui, é no... É na ranhura de baixo. Ó, tu vai fazer só um corte. Faz um corte pra que o ferrinho passe. Que seja mais ou menos da... Da fundura do... Da cavidade que tem embaixo. Fez de um lado. Vai ter que segurar e fazer do outro. Aí. Aí é só encaixar os ferrinhos aqui. Olha, vai ter que passar. Eu vou montar aqui, porque isso aqui é meio chatinho e já... Eu já volto montadinho aqui, aqui, ó. Foi. Foi de um lado. Aí, ó. Colocou de um lado, colocou de outro. Alinha os dois ferrinhos. Ele é bem chatinho, tá? Vocês, às vezes, vão... Vai sair... Não pode ficar puto. Aí, o que vocês vão fazer? Ó, vão pegar aqui, ó. Vão passar por dentro desse do meio aqui. Gente, é difícil porque eu tô olhando pra câmera. Fazendo olhando pra câmera. Ó, engata a ponta. E essa ponta daqui, ó. Vocês só vão dobrar. Ó. Dobra e passa por dentro. Ele vai encaixar. A hora que encaixar, ele vai pro lugar. Eu vou fazer aqui e já volto. Então, aí, assim que conseguir encaixar, ele vai ficar certinho. Às vezes, tu vai precisar fazer... É... Pegar a faquinha. E fazer um... A continuidade... Do... Da trilha. Onde vai esse pininho aqui, ó. É só fazer um cortezinho reto. Que nem tu fez embaixo pra passar o ferrinho da haste. Igualzinho. Tu vai fazer dos dois lados, se não passar. Porque depende de onde você cortar. Se você pegar e cortar os dois no meio, tu não vai precisar. Como eu aproveitei a ponta, eu cortei... E eu cortei a ponta. É... Na... Quando eu fiz, eu não pensei nisso. Agora aqui, pra facilitar, vocês podem... Só que daí vocês vão perder o outro lado, né. Vocês podem guardar o restinho. Ou então, só corta aqui, ó. Podem fazer assim, ó. Corta o biquinho aqui. Aonde começa a ranhura. Até o outro lado. Faz a... Faz a medição ali. Corta e guarda o resto. Aí vai ficar certinho. Agora, vamos colocar lá. E eu vou mostrar. Então, agora é só encaixar. Colocar por dentro aqui. Girar. E travar. E aí Então, agora é só... Então, agora aqui por dentro. Liguei aqui. Aí. Viu que dica bacana? Aí, ó. Uma dicazinha bem simples pra você aí dar uma prorrogada. Nem gastar aí uma graninha aí pra você trocar a palheta traseira que é um pouquinho cara. Eu sei que vai ter gente que fala, ah, Jansson, é uma economia besta, não sei o que. Cara, talvez a tua situação financeira seja boa. Mas o teu amigo, do nosso inscrito aqui no canal, nosso amigo de canal, nosso amigo de Clio, nosso amigo alto entusiasta, talvez a situação dele não seja tão boa quanto a tua. Talvez, nesse momento, ele esteja passando numa situação financeira. Talvez ele esteja perdendo emprego. Talvez esteja com conta atrasada. Talvez não seja algo que seja relevante ele gastar agora. Se ele puder dar uma prorrogada aí por mais alguns meses. porque a palheta traseira não é usada com tanta frequência como a gente usa a dianteira. Então, se você puder aí dar essa ajuda aí pro seu amigo, pro seu parceiro, pro seu colega que não tem essa dica, ajuda aí a disseminar essa informação aí, passar essa dica pra frente, porque ajuda muito todo mundo. Tá me ajudando aí, ó. Acabei de prorrogar a vida útil da minha palheta. Já tô usando já faz um tempo. Que nem eu falei pra vocês no começo do vídeo. Aqui a gente tem inverno, então aqui embaça bastante o vidro e eu acabo usando um pouquinho mais por conta da diferença de temperatura e é isso aí. Então, se você gostou do vídeo, deixa aquele curtir, se inscreve no canal se não é inscrito, ajuda o canal aí das maneiras que eu falei no começo do vídeo. Tenta assistir o vídeo por completo, não tenta picar o vídeo, porque às vezes nessa de tu picar o vídeo, você perde alguma informação, você pergunta aqui nos comentários coisa que já tá no vídeo. Isso aí acaba poupando também e acaba ajudando muita gente. Às vezes a tua pergunta é a dúvida de um outro coleguinha e às vezes a minha resposta acaba ajudando muito mais pessoas. Beleza? Ou até um amigo aí que se quiser ajudar a responder, acaba ajudando respondendo aí e ajuda todo mundo. Beleza? Deixa aquele curtir. Se inscreve no canal se não é inscrito. Ajuda a compartilhar o vídeo, essa informação aí. Beleza? Valeu? Falou? Fui! 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 Obrigado.